O combate ao mosquito ganhou um novo reforço, a tecnologia, e o seu Zé já entrou na onda. Baixou o aplicativo e enviou fotos de locais com suspeita de focos do mosquito perto da sua casa. Com o aplicativo Goiânia contra o Aedes, você faz denúncias, acompanha o número de casos de dengue, zika, chikungunya e muito mais. Baixe agora e ajude a acabar com o foco do mosquito na sua cidade. Ministério Público de Goiás. Ministério Público de Goiás